Inclusive a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, quer que a empresa Voipaz amplie os canais de comunicação com as famílias das vítimas. Em Brasília, quem tem os detalhes é Vanessa Lima. Conta mais, Vanessa. Bom dia. Bom dia, Edu. Bom dia a todos. A Senacom informou que vai encaminhar uma notificação à companhia aérea para que a medida seja tomada o mais rápido possível. Segundo a Senacom, há relatos de que a empresa disponibilizou apenas um canal de atendimento. A Voipaz informou que colocou equipes para atender as famílias 24 horas por dia. Edu. A gente vai acompanhar de perto, né Vanessa? Obrigado pelos detalhes.